Canal Master Mix, as melhores dos anos 80 e 90, os melhores DJs, produção DJ Dinei. A CIDADE NO BRASIL Dinei 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Canal Master Mix E aí 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 Tchau. 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 Canal Master Mix. Pouso Alegre Sul de Minas para o Brasil e o mundo. Cush me. And they just touch me. Till I can get my satisfaction. Cush me. And they just touch me. Till I can get my satisfaction. Cush me. And they just touch me. Till I can get my satisfaction. Cush me. And they just touch me. Till I can get my satisfaction. Satisfaction. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL So I can get my satisfaction Push me, can't then just touch me So I can get my satisfaction 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 Push me, can't then just touch me So I can get my satisfaction Push me, can't then just touch me So I can get my satisfaction 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 Get my satisfaction Get my satisfaction Push me, can't then just touch me So I can get my satisfaction Push me, can't then just touch me Till I can get my satisfaction I can get my satisfaction Música Satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nessun, sei zbun, ce zi, acum, alô, iubira minha, sem que eu feri tira Alo, alô, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bine, ce sunt voinic, doar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar nume, nume, nume ei, nume, nume, nume ei, nume, nume, nume ei Me aminteste, o kitai ei, vei să pleci, dar nume, nume ei, nume, nume ei, nume, nume, nume ei Ki putea lăși, drăbă sta din fei, me aminteste, o kitai ei Música Canal Master Mix Pouso Alegre, Sul de Minas Para o Brasil e o Mundo Produção DJ Dinei Atențion 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 Pouso Alegre, Sul de Minas Búso Alegre, Sul de Minas Atenção, vamos! E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. E nesse segundo, a máquina começa, quando a turma está vira, arriba com os braços, vamos, amor. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí